Olá pessoal, esse é mais um vídeo da Linux Solutions e hoje nós vamos mostrar para vocês o OpenFire. O OpenFire é um sistema de troca de mensagens instantânea, um servidor onde você instala na sua empresa, na sua organização, na sua casa, onde for necessário. E você vai ter o seu próprio sistema de troca de mensagem baseado no protocolo XMMP, onde você pode usar variados tipos de clientes que suportem esse protocolo. Nós vamos mostrar aqui nesse vídeo o Spark como cliente, mas você poderia estar usando o PIDGIN ou qualquer outro cliente que suporte esse tipo de protocolo. E é muito interessante e muito legal e flexível, eu vou estar mostrando para vocês agora nos próximos passos desse vídeo. Então no nosso caso eu vou utilizar o usuário administrador com a senha do administrador. Ao apertar ENTER ou clicar em LOGIN, ele vai então abrir a ferramenta e eu posso então administrar o OpenFire. Então pessoal, essa aqui é a parte mais da instalação da ferramenta. Então se vocês notarem, eu consigo agora vir em usuários e grupos, usuários barra grupos, e eu consigo verificar os meus usuários do meu ID. Então lembrando que com estrelinha é administrador. Então aqui ele vai dizer se é administrador ou não. Até em estrelinha ele é administrador. Então eu consigo ver diversas funções agora aqui dentro da interface do meu OpenFire. Então começando pela guia servidor, eu tenho as configurações do servidor, propriedades do sistema, idioma e o fuso horário, cluster, listagem de cache, banco de dados, logs, configurações de e-mail, SMS, security audit viewer. Ou seja, eu consigo fazer uma auditoria do meu OpenFire no meu servidor. Eu também consigo ainda trabalhar com usuários e grupos. Então dentro de usuários barra grupos, eu tenho aqui usuários e os grupos. Então eu tenho meus grupos aqui, que ele está buscando do meu Active Directory, que nós colocamos lá no processo de instalação. Então eu posso pesquisar para o usuário. Por exemplo, eu tenho um usuário chamado Diego. Vamos ver. Ó, Diego não é encontrado. Mas e Diego Costa eu tenho? Ó, Diego Costa eu tenho. Então eu trouxe aqui as informações do meu usuário administrador. Então o nome do usuário é Diego Costa. O status dele no OpenFire agora no momento é offline. Ele é administrador? É. O nome dele é Diego Costa. O e-mail não foi configurado. Não está sendo exibido o e-mail dele. Foi registrado no dia 27, que é hoje, 27 de setembro de 2018. E o grupo ao qual ele pertence tem ele. Tem agora as sessões aqui também, que eu consigo acompanhar as sessões do cliente. Quem estiver conectado vai aparecer aqui. Então ele vai ter a lista de sessões. Eu tenho algumas sessões do servidor. Tenho sessões de componentes. Então elas são opções mais avançadas. Eu tenho algumas ferramentas aqui, enviar mensagem. Então eu consigo enviar para todos os usuários online. Aqui que eu comentei com vocês. Eu posso fazer isso através da parte administrativa da ferramenta. Ou através do próprio Spark. Eu posso mandar uma mensagem para todos, desde que estejam online. Eu posso criar conferências. Então eu posso criar uma sala de conferência. E aí as pessoas conseguem interagir dentro da sala. Então aqui eu posso criar a questão do ID da sala. Vai ser então o nome que eu colocar aqui, arroba conference.debian, que o Debian seria o nome do meu host. O ID da sala. O nome da sala. Descrição. Número máximo de ocupantes. Aqui eu posso definir quantos ocupantes podem entrar na sala. E mais algumas outras funções. Até senha. Eu posso criar uma sala com senha. Então eu posso colocar algumas particularidades aqui em cada sala. Aqui eu também tenho plugins. Aqui é um menu onde vai mostrar os plugins que estão instalados. E no nosso caso, como nós acabamos de instalar a ferramenta OpenFire, não tem nenhum plugin instalado. Então nós temos aqui a aba plugins disponíveis. E aqui sim vai ser exibido para vocês uma gama de plugins que vocês podem instalar no software. Então cada um deles faz uma função. Obviamente, podem ser feitas aí integrações com o protocolo de VoIP, como o Asterisk. Ou até mesmo para fazer videoconferência com OpenFire Meetings. Enfim, tem uma porção de plugins aí disponíveis para vocês utilizarem no software OpenFire. Agora eu vou mostrar como que se conecta no OpenFire. Bom, eu tenho aqui o meu servidor. Servidor, eu posso utilizar através, então, de uma ferramenta cliente para fazer a conexão. Então no nosso caso, eu vou utilizar o Spark. Eu já deixei o Spark na minha máquina instalado. E eu só vou abrir aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o cliente. Eu preciso colocar aqui o nome do usuário. Então eu vou colocar aqui Diego.Costa, que é o meu usuário, que vai logar. A senha do Diego.Costa. O domínio, aqui eu vou colocar o IP do servidor. Ou no nosso caso, vai ser o nome, um DNS. Mas eu posso colocar apenas aqui o IP. 192.168.201.43. Agora sim, ele vai, então, logar no meu servidor. E aqui está o Spark já funcionando. Então, aqui eu tenho como se fosse um MSN, digamos assim. E onde eu tenho aqui o meu online, ou Skype, como queiram chamar, né? Então eu tenho aqui, eu estou disponível para conversar. Online, ausente, ausência estendida, ao telefone, não incomode, invisível. Ou posso botar uma mensagem de status. Ou editar as mensagens customizadas, as mensagens personalizadas. É isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo da Linux Solutions. Se você tem interesse em implementar o OpenFire na sua empresa, na sua organização, entre em contato com a Linux Solutions. Nós vamos estar disponibilizando para vocês profissionais do mais alto gabarito, profissionais com vivência, profissionais com costume nessa ferramenta, que vão poder configurar, te dar consultoria, deixar a sua estrutura rodando de modo eficiente com OpenFire. É isso e até a próxima.